...voltadas à questão da área social e ambiental. Então, dentro da linha de aturação na tecnologia da informação, a gente está trabalhando fortemente essa questão de qualificação e capacitação. A gente enxerga que é necessário fazer um trabalho de fortalecimento da nossa base produtiva dentro dessa área, a inclusão sócio-digital, a difusão tecnológica e a interiorização das ações e apoio à infraestrutura de tecnologia da informação e apoio à inovação. Na questão de capacitação e qualificação, basicamente a gente tem esses programas. O Programa Estadual de Capacitação de Recursos Humanos é um programa arrojado. A gente visa capacitar 20 mil alunos, prioritariamente, de escolas públicas, em treinamentos de tecnologia de plataforma livre e plataforma proprietária. Dentro desse programa, que já começou, a gente está com uma turma piloto, cerca de quatro turmas pilotos, são 100 alunos inicialmente. O objetivo é estender isso, e isso já está acertado para que ocorra em outras regiões do Estado. São, em média, 500 horas de treinamento em tecnologia Java e Microsoft para atender uma demanda que a gente enxerga como uma oportunidade no Estado, que é a demanda offshore do mercado de TI. Dentro dessa mesma área de capacitação e qualificação, a gente tem os Centros Vocacionais Tecnológicos Territoriais. Esse nome foi adotado pelo Estado. Esse é um programa associado ao governo federal, cujo objetivo dele é estabelecer um centro dentro do território. Vale ressaltar que, hoje, dentro do Estado, ele está dividido em 26 territórios, territórios de identidade, que aglomeram os municípios, de acordo com sua característica econômica e potencial de vocação, de atuação. Então, o objetivo é a implantação de 37 centros vocacionais, territórios territoriais, atendendo aos 26 territórios dentro do Estado. Esse centro, essa infraestrutura dos CVTTs, como a gente chama, ele consta de um laboratório temático que potencializa determinada temática dentro da região. Tem um laboratório voltado à tecnologia da informação, capacitação profissional também. E a questão do Qualinfo. Outro projeto que a gente possui é o Qualinfo, que ele visa capacitar as nossas empresas de tecnologia de informação em processo de desenvolvimento de software e na gestão na gestão da governança de TI em si, é uma coisa que a gente peca bastante hoje aqui dentro do Estado. E, do outro lado, a gente visa capacitar o Estado na compra de TI. O Estado, como um grande comprador, hoje, em tecnologia da informação, ele quer usar esse poder de compra para fomentar a qualificação, tanto empresarial, mas, do outro lado, a gente tem que se capacitar também para comprar bem, digamos assim, as tecnologias da informação e comunicação. Na questão da disseminação e interiorização das nossas ações. Por que a gente estabeleceu a meta de interiorização? Antes, os governos, nas gestões anteriores, as ações eram focadas na região metropolitana de Salvador, até porque é uma região que é mais desenvolvida dentro do Estado, é onde se concentra o maior volume de recurso financeiro, mas a gente crê que existem regiões potenciais dentro do Estado que devem ser fomentadas, que devem ser trabalhadas para o desenvolvimento. Então, desse ponto de vista, a gente está estruturando pós-regionais de tecnologia da informação. O aspecto que a gente sempre leva em consideração é que exista academia vinculada ao segmento produtivo no Estado. Hoje, a gente tem dois polos de tecnologia da informação no Estado, implantados em início de atuação, de capacitação das empresas de tecnologia da informação e também da base acadêmica. O objetivo desse projeto é justamente ligar a academia e o setor produtivo. A gente crê que só assim a gente vai ter o desenvolvimento de produtos e soluções inovadoras e desenvolver o potencial que a gente tem nessas regiões dentro do Estado. Além disso, tem a questão do apoio à tecnologia da informação dentro do semiárido. O semiárido, para aqueles que não sabem, é a região menos desenvolvida do Estado aqui, é a região que sofre, que antes tinha menos atenção por parte do governo, e hoje ele é tratado tanto do governo federal quanto do governo estadual como um aspecto prioritário de atuação. Na questão de infraestrutura, a gente tem a questão da Rede Baiana de Alta Velocidade. Esse projeto é associado com a Rede Nacional de Pesquisa, dentro do projeto da Rede Comep. Hoje, a gente tem essa rede, que vocês estão vendo aí, que é a remessa, são 130 quilômetros de fibra ótica dentro da região metropolitana de Salvador, interligando 21 instituições de ensino e pesquisa e órgãos do governo. E o objetivo agora é ampliar a atuação dessa rede, levando prioritariamente aos pontos dentro do Estado, onde existam universidades estaduais e federais. A gente quer interligar as universidades estaduais e federais nessa rede, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Isso está alinhado com o projeto agora, eu soube recentemente que o MCT, ele está trabalhando pequenas redes com maps dentro do interior, não só agora nas capitais, mas dentro das regiões do interior. Existem já umas três em andamento, e a gente está buscando que algumas dessas redes, redes com maps dentro do interior, sejam alocadas aqui para o Estado da Bahia. E o objetivo que a gente visa é justamente sair do POP, que se concentra na Universidade Federal, para interligar as instituições de ensino no interior. Além disso, tem a questão de cidades digitais, a gente está com um grande programa aí nessa área. A gente enxerga aqui um projeto de cidades digitais, ele é estruturante para todas as outras ações de inclusão sócio-digital, mais para frente eu vou estar falando do nosso programa aqui de inclusão sócio-digital. E o objetivo é implantar uma infraestrutura, mas a gente crê que não vale a pena somente implantar uma infraestrutura. A estrutura, por si só, ela não traz benefício nenhum à comunidade. A gente tem aí, alincado a esse projeto de cidades digitais, a questão da cesta de serviços, que é justamente levar conteúdo para essa rede de comunicação. Aí, tanto o conteúdo de parceiros privados, como a questão pública. O Estado tem interesse em ter uma malha de comunicação para gerir melhor as atividades dentro dele. Então, nessa primeira etapa, a gente quer alcançar pelo menos 23 municípios dentro do Estado. Algumas cidades já começaram a ser feitos levantamentos, os sites surveys. Algumas cidades dentro do Estado já estão implementadas, o modelo de cidade digital. A gente está desenvolvendo essa questão do modelo de cidade digital. A gente está em conversa com os órgãos do governo federal. Esse projeto está casado com a questão do plano geral de metas da universalização. Quer dizer, a gente espera que, à medida que as operadoras de telecomunicações, no caso aqui, a Oi, sejam encarregadas de levar o backbone, a central, a gente vai instalar com essa infraestrutura para chegar à última milha, ao cidadão. Então, na questão de inovação, a gente trabalha a questão da TV digital, a gente vê aí. Nós apostamos aqui no Estado não na questão do set-top box, na questão do hardware. A gente está apostando aqui na trabalhar o conteúdo, geração de conteúdo para a TV digital. Para isso, a gente conta com a FAPESB, que é a nossa FAPESB aqui, a Fundação de Amparo à Pesquisa, através de editais de pesquisa. A gente visa, a gente espera ainda, se não esse ano, mas no próximo ano logo, lançar um digital com um volume considerável de recursos para essa questão de geração de conteúdos para a TV digital. Antes disso, a gente já vem trabalhando quais são os conteúdos, como isso deve ser trabalhado, quais são as áreas temáticas. Está sendo feito esse levantamento de como a gente deve trabalhar esse conteúdo. E outra questão é apoio às soluções inovadoras. E aí a gente também conta com um grande apoio da nossa FAPES, que é desenvolver projetos de inovação, basicamente sistemas de inovação, software, que estejam ligados. É uma questão obrigatória que ocorra a parceria entre o segmento produtivo e a academia baiana. O nosso parque tecnológico. Aí vai ser, aqueles que conhecem, ele vai estar localizado na paralela, próximo ao aeroporto, a 10 minutos do aeroporto. Ele vai ser um ambiente de alta tecnologia, de suporte às empresas de bases tecnológicas que vão se instalar aqui dentro do Estado. E o objetivo dele é que haja um fluxo de conhecimento entre a academia, o setor produtivo e o mercado. Então, o objetivo é criar e atrair e desenvolver empresas de projetos criativos e inovadores dentro do parque tecnológico, fortalecer a cultura de empreendedorismo de base tecnológica. A gente espera que, a partir do parque tecnológico, existam spin-offs de inovação aqui dentro do Estado e promovem uma interação bastante forte entre a universidade e a empresa. Para o estabelecimento desse parque tecnológico, a gente tem um recurso que um fundo, que a gente chama de fundo de Inovatec. É um fundo de 60 milhões de reais para investimento, ao longo de quatro anos, focado nesse parque tecnológico. Esse fundo não é só para o parque tecnológico, mas o objetivo maior dele é o investimento em cima do parque tecnológico. Outros projetos de inovação podem ser aportados aqui dentro do Estado, através desse fundo. Então, as áreas temáticas do parque são a tecnologia da informação e comunicação, energia e meio ambiente, biotecnologia e saúde. Dentro dessas áreas, vão ser definidas sub-áreas temáticas, isso é a equipe técnica que trabalha o parque tecnológico, está fazendo essa prospecção de conteúdo, o que é que se deve ter dentro do parque tecnológico. Algumas empresas âncoras, elas já estão sendo selecionadas para estarem dentro do parque. Algumas delas já foram selecionadas. Eu não posso abrir o nome dessas empresas, mas algumas empresas delas já iam estar ocorrendo para essa seleção. Aqueles que se interessarem, vai ter o contato no final. E, à medida que eu ver interesse, eu vou passando para a equipe técnica, que é responsável pela seleção dessa empresa. E aí, o Programa de Inclusão Sociodigital. Hoje, esse é um dos grandes motos que a gente tem dentro da secretaria. É um programa semelhante a que existe em outros estados, de implantação de infocentros. Aqui, esses infocentros, a gente tem o nome de Centro de Cidadania Digital. Então, o nome do programa é o Programa de Inclusão Sociodigital, Cidadania Digital. Então, é o principal Programa de Inclusão Sociodigital do Estado. Hoje, ele conta com 4 mil computadores, 518 mil usuários registrados. Isso não é quantidade de acesso, é usuário registrado, quantidade de pessoas que já acessaram esses infocentros. 268 municípios atendidos e 364 CDCs instalados. Toda a infraestrutura é baseada na questão do software livre. A gente tem fortemente isso aqui dentro do Estado, apesar de ter sido assinado um acordo de cooperação com a Microsoft, e hoje está sendo assinado um acordo de cooperação com a Red Hat. Então, a gente espera que até o final do ano esse número se amplia, chegando a aproximadamente 900 CDCs, Centros de Cidadania Digitais instalados. Isso casa com a questão das cidades digitais, que a gente espera que, com a infraestrutura de cidade digital implantada, hoje o maior custo envolvido na questão desses CDCs são os custos de conectividade. A gente tem uma parceria com a Oi aqui dentro do Estado, dentro desse projeto. Ontem foi assinado o acordo com a Oi, também, para levar a internet dentro do plano de universalização. universalização, internet, as escolas públicas, urbanas, dentro do Estado. Então, dentro do programa de arranjos produtivos locais, que é o fortalecimento da cadeia produtiva dentro do Estado, o objetivo é articular as parcerias empresariais e institucionais, institucionais para os arranjos, e aí, difusão das melhores práticas competitivas. Hoje, a gente trabalha com 11 APLs das mais diversas áreas temáticas, tecnologia da informação e comunicação, fruticultura, transformação plástica, rochas ornamentais. Esses APLs estão espalhados em diversas regiões do Estado. O apoio financeiro vem do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do projeto, em parceria com o IEL e o SEBRAE. E a FAPESB, que é a nossa, como eu já havia falado, é a principal instituição viabilizadora das ações de ciência e tecnologia dentro do Estado. Ela conta com 1% da receita líquida tributária do Estado e fomenta as pesquisas aí na área de inovação, editais e apoios a projetos, principalmente na questão de bolsas de estudos, desde iniciação científica até a atração de pós-doutores. Bem, era isso que eu tinha que falar, já levantaram a plaquinha aqui de tempo e eu queria agradecer, estou aberto às considerações, eu não sei como é o procedimento, é depois. Então, muito obrigado, eu espero que tenha atendido a coisa.